Não tem dia bom sem seu bom dia Não tem beijo bom se não for beijo seu E eu fui só mais um que deu valor depois que te perdi Fala pra esse cara do seu lado te tratar com mais cuidado E não esperar uma briga pra falar que ama Não te beijar só na hora da cama Mas se ele for o cara errado, um desapaixonado Caso temporário de uma semana Não vou mentir, tava torcendo contra Espero que você fique bem Mas nem tanto assim Será certo contra alguém Acabou pra mim Para pra pensar um pouco Entre o cara errado e ovo Fica logo, pensa aqui Que daria o mundo pra te ter de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tem dia bom sem seu bom dia Não tem beijo bom se não for beijo seu E eu fui só mais um que deu valor depois que te perdi Fala pra esse cara do seu lado te tratar com mais cuidado E não esperar uma briga pra falar que ama Não te beijar só na hora da cama Mas se ele for o cara errada, um desapaixonado Caso temporário de uma semana Não vou mentir, tava torcendo contra Espero que você fique bem Mas nem tanto assim Se não acerto contra alguém Acabou pra mim Para pra pensar um pouco Entre o cara errado e ovo Fica logo, pensa aqui Que daria o mundo pra te ter de novo Espero que você fique bem Mas nem tanto assim Se não acerto contra alguém Acabou pra mim Para pra pensar um pouco Entre o cara errado e ovo Fica logo, pensa aqui Que daria o mundo pra te ter de novo Eita música! Entre ele que é errado e eu que sou também Fica com o errado que quer te ver bem, meu amor Felipe! Anota pra cá, baby Felipe! 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 E agora, baby? E agora, nosso amor, nosso quadro Como é que fica, hein? Escuta aí, baby Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto Que saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso dado, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Felipe, chega bebê O GG do Baledão, Marquinho, Matheus Calabi, meu nome de Caone Balancinho do Iphone Querendo a gente esquece, final do ano de 2017 Eu começando o odonto, você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que vim se levou Meu pai não desiste, ainda quer ser bobo Agora o nosso dado, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Vai ser amor mesmo, não sei na vida inteira Ah, 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 ah Chama o bebê Xandinho Ah, meu filho Tati Alves Ah, bebê Oh, 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 oh Trechos musicais Me apaixone por uma menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Mas te encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando nela pra na bela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Fala que todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando Agora eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Felipe Chama, bebê Aloys Gustavo Corte de vídeos Vitário Wellington Ferreira Alô Cochinha Chama, bebê Olá, nada boa Vai Eu me apaixone por uma menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família Mas te encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando nela pra na bela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Quando eu tô aqui todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando nela pra na bela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, amor senhor Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando nela pra na bela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Quando eu tô aqui todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando nela pra na bela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Tu não pega ela, ela é quem te pega Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um malê Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e vai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já aborrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém doível Só acho amor incompatível Foi tarde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi pauta de amor Foi só pauta de maturidade Foi tarde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi pauta de amor Foi só pauta de maturidade Fala que pra te buscar e cantar Felipe Bate o mix Bate o mix Eita que é a música brasileira, vem Eu já aborrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi tarde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi pauta de amor Foi só pauta de maturidade Foi tarde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi pauta de amor Foi só pauta de maturidade Fala que pra te buscar e cantar João a bebê Quero sondrinho, Alex arrumadinho O parque é virtuoso Ai bebê 0.8.1 promoção Felipe Mach топ Cicito A historia Eu e você Tem que acontecer Eu tava perdido, mas em você eu não me encontrei Todos meus cometidos, mas em nós dois eu acertei Quando eu perdi a esperança, você chegou e fez o que ninguém fez Eu disse não, mas meu coração disse sim Tu foi feita pra mim e eu fui feita pra tu Eu tava perdido, mas em você eu não me encontrei Todos meus cometidos, mas em nós dois eu acertei Quando eu perdi a esperança, você chegou e fez o que ninguém fez Eu disse não, mas meu coração disse sim Tu foi feita pra mim e eu fui feita pra tu Filipe 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 Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Enrola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente com a semente na minha cara Teu uma hora de cama suada Eu percebo a cada visitar E cê não gosta de mim Cê gosta é pra acreditar Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Enrola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E aí Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Enrola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Cê vem aqui me acostuma errado Enrola meus pedaços pra quebrar de novo Cê vem aqui me acostuma errado Enrola meus pedaços pra quebrar de novo E deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Cê vem aqui me acostuma errado Enrola meus pedaços pra quebrar de novo Tudo bem, tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem Mó botão Pista desconsiderando nega A nega é coração de gelo Essa bebê carepona Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer o isqueiro E essa pista desconsiderando nega A nega é coração de gelo Essa bebê carepona Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer o isqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeira nas rod e depois fuma o balão Ficou com visão no brilho do cordão Não pense em romance Ela só quer tapão Tranquilo fumando do bom por aí Sempre na onda eu não Deixa vai me cair Se quiser colar Vem é só me seguir Mó bebê Foda que eu e ela era sal Aquela rama afona do normal Ela me disse que ia conhecer portal Vem é só me seguir E essa pista desconsiderando nega A nega é coração de gelo Essa bebê carepona Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer o isqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração E primeiro nas rod e depois fuma o balão Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter outra Uma seria você A outra uma filha sua Com olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Por dar essa vida Eu não te trocaria Nunca E se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter outra Uma seria você A outra uma filha sua Com olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Por dar essa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Com olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Por dar essa vida Eu não te trocaria Nunca Chama-me Chama-me Oh meu filho Se eu tivesse que ter duas Toda bem Como amigo Júlio Ferraz Joradinho Sul Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado Eu tô chapado Já vou ler o filme No espelhado Vai sentar gostosinho Senta com força Senta no macete Filipe não sei pra ela Essa tema é assim Parecia até pensar Que namorai que brotou Parecia até pensar Que namorai que brotou Soca com carinho 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 Ela fez bronze de pitinho Olha que pira e essa vara Fez bronze de pitinho Olha que pira e essa vara Vai tomar vara Vai entrar na vara Vai tomar vara Vai entrar na vara E mais devolendo gostosinho pra mim Eu tô chapado Já vou ler o filme No espelhado Vai sentar gostosinho Senta com força Senta no macete Filipe lança pra ela Essa bela é assim Parecia até pensar Que namorai que brotou Parecia até pensar Que namorai que brotou Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Ela fez bronze de pitinho Olha que pira e essa fada Fez bronze de pitinho Olha que pira e essa vara Vai tomar vara Vai entrar na vara Vai, vai tomar Vai entrar na vara Felipe Caboclo Cabeça branca Fala e som Amendo som meu filho Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do jeito E elas gostam de sentar pro perigo Se envolve sem medo E sem pensar Oi, disse Apaixona Amor E o boy Vai com calma, bebê Depois do pré E sabe que nós faz bem gostosinho Chamei ela pra roça E ela me pediu assim Rosa, roça em mim Tira o chapéu e a roça em mim Bota em mim Nossa, roça em mim Nossa, roça em mim Hoje tu vira o olho Calotando, dançando Oi, laçando, ô sim Laçando, ô sim Tira o chapéu e a bota E te bota o gostosinho Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Oi, vida GSM, salô, Gabriel Oi, Pedro Olha que elas gostam da minha voz no ouvido Vou te sentir, o meu cheiro do jeito E elas gostam de sentar pro perigo Se envolve sem medo E sem pensar De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré E sabe que nós faz bem gostosinho Chamei ela pra roça e ela me pediu Nossa, roça em mim Oi, roça em mim Tira o chapéu e a bota Filipe Nossa, roça em mim Nossa, roça em mim Hoje tu vira o olho Calotando, dançando Oi, nossa, roça em mim Nossa, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota o gostosinho Bota, bota, bota Bota, bota Bota, roça em mim Bota, filha Filipe Ei, mãe, chama, chama A bebê Marquê vem, é dos meus filhos Bora, Marlon Chama-te, bora trabalhar, bebê Trabalhar, bebê Se seu ex for um vacilão Vem, vem, vem Vem com filha e ver A vida Mas eu tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Vai que eu tenho a solução Em vez de você Fica pensando Senta em mim Fica em mim Que eu boto de frente Boto de latim Senta em mim Fica em mim Vai beber Vai beber Senta em mim Fica em mim Que eu boto de frente Boto de latim Senta em mim Senta em mim Felipe Guilherme Prega o filme Robertina Se gosta Gosta do balanço Mas eu tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Olha, não Chora, não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Porque eu tenho a solução Em vez de você Fica pensando Senta em mim Fica em mim Que eu boto de frente Boto de latim Senta em mim Fica em mim Vai beber Vai beber Chama Mas centa em mim Fica em mim Que eu boto de frente Boto de latim Senta em mim Fica em mim Fica 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 Xande Fica em mim Fica em mim Minha vida é solidão Olho pra minha cama Só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Mas é lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Eu quero ouvir, baby Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a pauta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro Tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê Me ajuda a viver Eu te juro Tá difícil te esquecer Quem nunca tomou um sol Que não gostou de mim Que não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Agora estou sofrendo amor Alô, meu amor Alô, meu amor Aqui quem fala não é um homem bêbado É um homem apaixonado E se você não me quiser Eu não quero mais ninguém Porque se você não me quiser Eu não acredito mais no amor Escuta essa canção que é É pra você Tanto que eu te amei Fala pra mim Fala pra mim Que o nosso amor Já não tem mais valor Sem você é solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz Então me diz porquê Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Me diz porquê não é Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não vá embora não É, vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde E a vida nos fez pra nós Mas se agora não dá mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Só entregasse esse planeta de cores Mas por que não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode negar O amor só entrega-se Mas se vai medar De cores Que o amor não se esconde Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei Nem eu mesmo sei por que Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar E não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar E chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brinca de viver Eu não diga nada, isso é um litinicano Eu, tu, o Renan, o Robertinho, a peste do sertão É quatro, cinco, pêpo, pra lá Calma, meu filho Mais um, mais um, não para o núcleo, vem, vem, vem Eita, menino Eu botezinho na batera, vai tocar em mim Aqui longe de você, eu já não sei o que fazer E por onde andei, não vou seguir te encontrar E longe de você, meus dias Já não tem calor, não tem um amor A minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Eu lembro logo o seu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Aqui eu sonhei Um sonho de você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar E longe de você, meu filho E tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço, vou te louco E se demorar vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Vem cá, me dá meu paraíso Que eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Vem cá, me dá meu paraíso Que eu tô querendo te amar Cristal quebrado Não cola jamais Não tem volta, bebê Chama Pode encher o copo Pode secar o copo Vem comigo, vem Melhor assim Cada um vai pro seu lado Estatisfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô a fundo De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado do seu coração Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam Não sai Melhor esquecer Não volta atrás Baby eu juro Se amar nunca mais Baby eu juro Se amar nunca mais É meu Chama 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 Mateusinho na batera Vai meu filho Mamadeira do set shot Eu quero ouvir a cara da sanfoninha Bem gostosinha Chama Baby Ai Olha Timidez É bobagem Se declarem Beijo na boca Diga eu te amo Chama pro pau Bebê Assim Bebê Há muito tempo que eu te quero Espero Por você Dizer que estou apaixonado Mas fico calado O que vou fazer Quando estou pensando nela Eu esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonita é o amor Eu quero ouvir Baby Eu vivo Sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos é braços Contigo eu faço Porque eu sempre fui E meu coração É amor Desejo e paixão E sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor É bom demais Eu É dois pra lá E dois pra cá Mami conversa no pé do rei Como é seu nome Como é o gosto da sua língua Filipe do rei Monambé Filipe Ah meu Deus Oh meu bem Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve Na bruma leve das paixões que vem te tem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo No teu cavalo peito do cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no baral Na bruma leve das paixões que vem te tem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito do cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no baral Tu vem Tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem Tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu já escuto os teus sinais Que tu verias uma manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Te amo Ai, 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 ai É um animal forró desse Estou arraial do bode rei, meu filho Eu acho que ela fica lá caçona, aguenta Ai Ai, americana Sorry I don't speak Ai, don't Felipe Felipe Sou sesto Na na vaqueira Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo e eu não entendia mais Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim Eu já escuto os teus sinais 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 ëm e eu cristo os teus sinais We might as well get up and hold the sun E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo eu me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou Eu quero ouvir que eu nasci, bebê, bebê Minha deusa, a pete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a pete desarrumada é perfeita Não nasceu Nasceu pra mim pra ficar com Betinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu... Você é uma arte que Deus desenhou Eu já nasci, bebê, 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 bebê Não nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar com o João Já sinto Ai, João Coladinho, coladinho, coladinho A igreja É a igreja É a igreja mais estourada do Brasil Recife A Bojovana É o Ludu Estilson Prepara que já já tem um filho de chance da igrejinha, bebê Tô doido chegando com tudo O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha praza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina E logo fazemos amor Aí a paixão toma tudo Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Seja a dor Deseja eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois Meu coração é seu Tô doido seu Seu coraçãozinho é meu Tô doido meu Tô doido meu Tô doido meu Tô doido seu coração Tô doido meu Tô doido meu Tô doido meu Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina E logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois Meu coração é seu Oquinho seu É bom demais Seu coração Alô, não me cai aqui, Bruno Amigutinho de abaré Alô, bebê Meu coração é seu Oquinho seu Seu coraçãozinho, não importa esse Todinho meu Lucas Moneto Alberto Inocência, meu gordinho Chama, vai meu filho Pietro Pietro não, doutor Pietro Doutora Juliana Chama, vai Flúvio Anatório Seguros Na sanfonia é mais ou menos assim, bebê Chama, meu filho Chama, meu filho Chama, meu forral Ei Se não é bolão Se é mel É dois pra lá É dois pra cá Por um mestre Nos braços de uma morena eu quase morro Melodinha Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um bararroupa escacarado Vestido, amassado, embaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, no rádio, uma mel rolo Com cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela Com meu sapato, pisando sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Alado do meu velho alfone de caçador Vião Que tentação Minha morina me beijando Feita velha, lua, malandria Foi pela bruxinha da terra Fotografando meu cenário de amor Aqui numa estrela No sapato, pisando sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Alado do meu velho alfone de caçador Que tentação Minha morina me beijando Feita velha, lua, malandria Foi pela bruxinha da terra Fotografando meu cenário de amor Ei, isso não é bom não, viu? Deixa o seu fone, vem Chama, chama Felipe Isso não é uma sala de reboto Não é uma sala de reboto não Vai embaçar a luba O meu amigo GG Acaba tomando uma cervejinha gelada com uma favinha Tuinha Cabeça branca Fala que todo tempo Enquanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboto Enquanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboto Enquanto fora e vai por tudo não vai remer Vou cantando e vou dizendo Eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou ligando assim Nosso amor vai aumentando Paga coisa mais Eu disse todo tempo Foi quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboto Foi todo tempo Quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboto Só fico triste Quando o dia amanhece A ver se eu pudesse Acaba a separação Da nós de bem Igual a nossa sangue E nosso amor pede uma fruga do que essa Eu disse todo tempo Ou quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboto Foi todo tempo E quando vem pra minha E pra dançar com meu beijinho numa sala Eu disse todo tempo Ou quando vem é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboto Eu disse todo tempo E quando vem pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboto Chama, chama, chama pra dançar Felipe E é bom demais Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa Tá toda de camisola Quem comanda é você Eu sou só sem mim mais nada Eu tô com qualquer parada Faço tudo pra te ter Chama, vem, chama Fala pro papai o que você quer Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Ai bebê Ai bebê Por aí na da resenha Guga Guga Guerra Bora o sinuquinho tu ia Só uma gradinha de cerveja Bora Ai bebê Eu tenho certeza que vocês conhecem isso aqui Vem assim comigo né Quem é o gostosão daqui Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Só eu, sou eu, sou eu Romero Chiu na guitarra Vem, eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te lamber safar E você vai ficar pesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar pras nuvens É loucura de amor Mas eu sou força total No sexo campeão Vamos fazer amor JP do Galo Aqui é o gostosão daqui Três musicais Gustavo Aqui é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Fábulo Gouveia Aqui é o gostosão daqui Jason A bebê Mayara Mas quem é o gostosão pra Flavinha Sou eu, sou eu, sou eu Rapaz, esse tempo não Só que agarrado no final da festa Lito de drag na mente Eu não quero nada, eu sou gostosão SG Eu quero energia positiva Vem comigo, vem comigo Se a Felipe Santos quer ver Ao vivo no céu, São João Jande E eu vou zoar e beber Vou loucar numa mão E levar a mulherada lá pro meu apê Que pra gente beber Mas a gente tem dois para agarrar E depois para agarrar Mas e depois para agarrar O meu prefeito Sérgio Lima Alô, Gabriela Oh, 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 oh Felipe Alô, papá, cabê, bebê Diogo Tantas Hoje tem barra Eu vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Quem troca, amor, gostou, quer mais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom Já pensou O prédio vai balançar E a galera no ar A cachaça subir Fazer zuzum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor doé Vai todo mundo curtir E fica bom Foi todo mundo curtir E eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber Mas e depois pro cheiro de chá Mas e depois para agarrar E depois para agarrar Em nome de Lemur e Mil Dogues Vila Cachorro Filipe Vai Chama 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 Anota a placa, bebê Ai, vida La linda Aô, paixão É a motovante Eu não sei O que está acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar Meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Qualquer coisa que contenha álcool Pode me dar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar